Oi, meninas! Então... Como vocês podem ver, essa sombra é azul serencial. Não sei se tá dando pra ver, mas esse produto não vende no Brasil. Tá fazendo uma brogueirinha, palhaça? Ah, mãe, não acredito. Estragou meu vídeo. Não, o que estragou teu vídeo foi tua cara. Mãe, eu vou te ignorar, tá, querida? Quero de quê, querida? Eu estou fazendo vídeos para a internet, para o meu canal de maquiagem. Eu vou ensinar o pessoal a se maquiar, querida. Nossa, e o motivo de hoje é o quê? É o dia do Halloween? Não, quero de quê? Porque tu tá a cara da morte. Hallelujah! Oi, sal, tô indo trabalhar. Ué, gente, desse jeito que trabalho é esse. Ô, Britney, Deus te deu uma vida que é pra você tomar conta dela, tá? Querida, eu estou indo fazer um filme de escolher um papel de garçom. É filme pornô, putinha? Credo, Deus me livre, marquei e me dera. Ah, é? Eu tava ouvindo? Eu escutei a parada que você disse e pensei, se tivesse câmera no quarto do Michael, ele já teria feito três longas. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ela vai fazer estendada. Tchau, tchau. Tchau, vai com Deus. Vai com Deus. Muito engraçada, mãe. Oi, Pablo. Tchau, querido. Tchau, tchau. Oi, mãe. Oi, oi. Tem comida, não? Não tem comida, não? Tem, tem comida aí. Ué, cadê, então? Será que ainda tem os coisinhos? Tá aqui, ó, só fazer. Eu não tenho muita intimidade com fogão, não, mamãe. É, fogão, pabro, pabro, fogão. Pronto, tem intimidade. Vamos lá sentar que eu vou falar pra vocês. Tá, tá cheio de anedota. Vamos sentar lá. Para. Vocês sabem o que significa graça no grego? Não. Sabe? Grá, mulher irreverente. Sá, divirta-se com a vida. Esses gregos tão errando feio, então, hein? Errando rude, né? Cê é deduprinha agora? Cara, eu não sou empregadinha de ninguém dentro dessa casa, não, hein? Aliás, eu estou precisando de uma empregada porque hoje tem a visita do investidor que vai comprar uma de minhas franquias do ramo de IPG. Calma, cara. Oi? Não. O quê? Não, tem maluco pra tudo mesmo. O cara vai querer comprar uma empresa de pedinte quase falida. Querido, é quase falida na verdade, mas na internet eu falo que ela é sucesso. Propaganda, enganosa. É crime, mamãe. E outra coisa, a empresa não tem nem alvará. Eu não falo com o Álvaro. Quem? O Álvaro, eu briguei com ele. Alvará, mãe! É um documento que o governo emite pra te autorizar o funcionamento da tua empresa. O governo te cobra a porra toda, né? Eles querem cobrar documento pra te fazer as coisas. Engraçado que eles não te pedem um documento pra poder te roubar. E tá te roubando. Abre a porta, né? Corra! Puxa, me aperta, abra as pernas. Corra! Abra, porra! Abra, porra! Que isso, grava! Oi, Geralda! Abra, porra, todo mundo! Olha aqui, Brit, só falta fazer o perfil pra vocês. Ai, mãe, nem me vem com isso, tá? Acho que eu não sou boa com as tecnologias. Não, tu não é boa de perfil. Ô, mãe, tem outra coisa. Eu não sei mexer nesse negócio desse ring light, não. Eu fui ler o manual, tá tudo escrito em inglês? É que não é problema. Ring, luta, light, luz. Você na derrota, beleza certa. Derrotada na beleza. Gente, mas que animação toda é essa, gente? Virou fiscal da minha vida. Tenho coisa melhor pra fiscalizar. O meu funicular. Ah, é? Então fiscaliza teu funico, porque do meu lá cuido eu. O funicular que eu tô falando é o bondinho, graça. Graça, não, minha querida. Meu nome é Maria da Graça Xuxa Meneghel. Agora, saiba você que agora eu sou mãe de influencer, tá? A Britney. E qual é o perfil da Britney? O perfil dela é um perfil carregado, demora pra baixar download. Jamelia, tudo bom, querida? Você me vê uma cerveja, faz favor? Manda sem cerveja. Qual a forma de pagamento? Aproximação. Vem, Britney. Aproxima aqui. Tá? Porque agora ela é influencer. Se aproximar dela, querida, rende lucro. Ah, mas eu tava ouvindo você falar aí que a Britney não tem nenhum arroba. Ah, mas o peso dela tá uma arroba. Gordofobia agora, mãe? Estou errada, me desculpa, me perdoa. E querida, pro teu governo, 90% do corpo do ser humano é água. Tu sabia disso? Então tu tá afogada, né? Mais gordofobia. Desculpa, eu errei. Me perdoe enquanto mãe. Ô, graça. Pois não. Você não acha que a Britney vai destoar das influenciadoras padrão, não, minha filha? Não, querida, porque ela tem um perfil diferenciado. Essa daí nem com filtro ela fica padrão. Tive uma ideia para a regenda. Segura essa, Jamire. Brite Esprit. Não tem outro igual no Brasil. Ah, adorei! Mas nem no Mapa Mundi, querida. Eu não gosto que debocha da minha filha, não, ô putinha. Tá bom? Putinha velha. Isso, graça. Olha aqui, Geralda. Eu não sou guia turística, mas vou te mandar de um destino, Ohio. Meu amor, eu não quero conhecer o Japão, tá? É o raio que o Esparta, tá? Acabou. Ô, Jamire, cadê minha cerveja, porra, que eu pedi há horas? Ô, graça, é o seguinte, eu te dou uma cerveja, mas em troca eu quero uma publi no feed da Brit, que vai ficar muito famosa. Não, no feed não, meu querido, porque feed é mais caro, tá? Vai ser no histórico, porque no feed dos outros não é refresco. Tá bom, vai. Obrigada, querida. Ô, mãe, essa eu senti aqui. Vem cá, chama contigo. Fala, fala comigo. Ô, Lúcia, não me fala mais. Gente, sabe aquele velho deitado que diz assim... Se não melhorar, estraga, sabe? Pois então, não melhorou. Não, espera agora. Eu tô achando que tu tá me explorando. Explorando, Brite? É. Ficou só nove meses fazendo o que era no meu útero, hein? Sugando tudo que tu me alimentava, se comia, comia. Aí depois tu foi, tu nasceu, tu ficou agarrado nove meses aqui, ó. Feito uma mamuxa, ah! Chupando o mamilão da putona aqui. Aí vai, 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 vai. Aí na hora que eu for tomar banho, que eu preciso, eu faço embaixo, chaldinho com a porra da minha mama, cacete. Gol! Ai! Ai! Meu Deus, de novo! Que isso, bicha de Deus! Meu Deus do céu! Amor, mas você tá irreconhecível! Meu Deus! É ótimo! Que a Brite irreconhecível gera engajamento. Ué! E se eu for reconhecido, eu gero o quê? Estranhamento. Ah, graça! Para! O negócio é o seguinte, eu fiz um curso de fotografia e eu vou captar toda a essência da beleza de Brite, né, Brite? Tá, captura e deixa guardado no lugarzinho. Vem que eu fiz. Bahia! Bahia! Agora falando sério. Essas sacolas aí. Recebidos, querida. Amigo? Isso tudo? As sacolas, sim. O que tá dentro que eu vou tirar pra mim. É... O quê? Não lhe serviu. Caraca, de que aquilo me serviu? Por que não lhe serviu? Senta aí que eu vou falar um negocinho pra você. Senta vocês dois. Ah, ela vem desculpa. Ah, ela vem desculpa. Se... Não vai ficar... Se não lhe serviu, não lhe servido está. Mateus, versículo 7. Gaste tão mais tempo sentando que era varano. Ah, mas me poupe. Vamos lá, vamos lá fazer nossas coisas. Ele me responde não, hein? Eu estou com o meu marido. E eu tô cagando pra tu e pro teu marido, porra! Já entra no clima que a gente tá fazendo ensaio. E ensaio fotográfico. Que isso? Eu fiz o curso... Pera aí. Onde é que liga? Pera aí que eu sei. É aqui. Isso. Vamos lá. Isso. Nossa senhora! Olha! Nossa! Tem que até trocar aqui o cartão que é uma foto pra cada cartão. Isso. Bom, essa pose tá bonita demais. Que isso! Olha a cara! Ô, Didi! Tava reparando aqui. Você tá igualzinha àquela atriz Ellen Roche. Ela também já fez um ensaio no lixão, sabia? É mesmo? Ô, garoto, mas tu sabia que todo mundo fala que eu sou a cara dessa Ellen Roche? Eu também acho, amor. Tu acha? Eu acho. Ai, amor, mas olha só. Tu acha uma boa ideia mesmo a gente fazer esse ensaio fotográfico aqui no lixão? Mas é claro, meu amor. É claro. Eu não sei. Sustentabilidade gera engajamento. Engajamento gera sustentabilidade. Vamos passar pra privada? Vamos! Mas esse negócio que tu parou aí, cardique que gera sustentabilidade? Cardique, meu amor. Agora a gente vai chocar no seu talento, entendeu? Pra sustentar nós dois. Entendeu? Faz aquilo oiá 43. Se não, bicho. A internet hoje nunca perdoa ninguém não, meu avô. Ô, 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 sagrinha. Fala meu jazinho. Quero te falar um negócio pra você aqui. Os haters, tá tudo falando que Brit é feia demais na internet. Quem é esse hater? Eu vou meter-lhe a porrada nesse hater. Por que o Messi que fala assim da minha filha? Você acredita? Eu não quero que eles falem. Ele não tem o direito de falar assim da minha filha. Porque quem ama o feio, bonito lhe parece. Tu sabe disso. Sei. Tu ama a Britney, por isso acha ela bonita, mãe. Porque coração de mãe não se engana, tá? Só ingrata. Ingrata? Eu por quê? Porque depois que você se envolveu com o Pará com o dono do morro, você fica aí, só vem aqui pra encher meu saco. Mãe, menos drama, viu? Gente, parece que já estão fazendo meme com as fotos da Brit, tadinha. Meu Deus do céu. Mas isso viraliza, não viraliza? Estão falando que ela é tão estranha que só pode ser um vírus. Não é certo fazer isso com a minha filha, esses puto... Olha... Não tô acreditando nisso, viu? Nessa mãe. A culpa é tua. A culpa é tua, seu puto. Eu falei, você vai fazer as fotos? Faz as fotos com cuidado. A Brit precisa de uma luz especial, precisa de uma coisa. Aí foi querer fazer com 4K, quando na verdade tinha que ser 4km de distância. Olha a foto aqui, olha a sogra. Olha a foto aqui, olha. Você acha que é fácil pra mim? Olha, sogra, eu fico chateado quando alguém vira e fala... Que minha mulher é feia? Eu não vou nem te criticar que tu tem lugar de fala, tá? Eu vou falar uma coisa pra você. Fala, fala. Eu tive uma conversa séria com o Brit, ela não tá querendo ser influência mais não, hein? Não, não pode ser. Ela ficou traumatizada, ela não quer ser mal não. Meu Deus, eu fiz parceria com o Morro todo, gente. Eu adoro a Brit. Família. Disfarça, disfarça. Aí tava vendo, vai que cola. Oi. Vim cobrar meu publi post. Tem que cobrar da Brit, né? Que é quem tá fazendo esse trabalho. Tá, mas e cadê a Brit? Tá aqui, guardei aqui dentro. Pergunta, né? Eu não sei que... Ela tá com febre. Febre. Febre, febre. Ai, tadinha. É, tadinha. Você pede pra ela melhorar logo, tá graça? Eu quero o meu anúncio. Tá bom. Vagabundo. Eu vou furar uma banda da bunda dela pra ela ficar com a penga de bunda. Que é isso, Brit? Que é isso, Brit? Que é isso, Brit? Cance... Cansei de emoção. Eu falei... Eu falei pra vocês. A Brit não serve pra ser influência. Porque a única coisa de influência que ela tem é a gripe. Influência. Dá licença. Dá licença, hein? Tô entrando, graça. Ai, ô. Oi, Gê. Ai, ô. O que foi, graça? Você tá bem? Péssima. Ai, me acometeu uma febre. Eu sou com uma febre altíssima. 42 graus no subargo. Gente, mas eu pensei que quem estivesse com febre fosse a Brit. É, é. Ela, sim. Diz que é super contagiosa, né? Essa gripe. Que loucura. Bom, eu só passei aqui pra deixar esses remédios, tá? Que o Claudio da farmácia pediu pra entregar. Como é que o Claudio sabe que... Ai, ai, ai. Como é que o Claudio sabe que a Brit está com febre? Porque a Jamile contou. Que fofo. Hoje em dia é tão raro alguém dar alguma coisa de graça, né, gente? Que isso? Tu não olha pra tua mãe? Eu vivo dando de graça. Às vezes eu cobro um auxíliozinho só pra passagem pra eu voltar pra casa. Só um minutinho, Geraldo. Eu vou lhe agradecer ao Claudio, tá? Que bom. Ai, sim, sim. Ai, meu Deus. Cara, gente. Bom, mas a Brit vai ter que pagar, tá, meu bem? Ela vai fazer o pub-frust. É... Assim for possível. Porque no momento ela tá um pouco... Calada, né? Calada. Por que ela tá calada? Ô, Geralda. Deixa eu explicar uma coisa pra você aqui. A minha cliente está poupando as cordas locais. Eu espero que ela não poupe demais, né? Porque eu quero bombar aí no stories de vocês. Ok, querida. Então passar bem, tá bom? Você também. Tá bom? Tá. Tá. Tá porra, então.